Só imagine você com superpoderes. Agora basta decidir como usá-los. Há uma razão de o Srta. Smith ter segurado esses dois na escola. Meghan e Thomas não dão a mínima pra Química. Eles precisam de mais algumas aulas. E hoje a aula não vai ser chata. O início dela é promissor. E depois? Eles não estavam prontos pra isso. Coitados! Desmaiaram! Era isso mesmo que a professora queria? Thomas não está tendo uma manha boa. A cabeça dói, o ouvido está com um zumbido. E ele não lembra nada da noite passada. Mas está na hora de se arrumar pra aula. Se lavar, se vestir e ir. Mas um espirro arruina tudo. Pra onde ele foi? Que estranho! Essa manhã ficou estranha rapidinho. E o Thomas aparece de repente no corredor. É pra lá que ele foi? E ele desaparece de novo. O que foi isso? Será que enlouquecemos? E agora, educação física. Thomas aparecendo de roupão assusta qualquer um. É uma doideira. Ufa! Finalmente ele encontrou a Megan. Thomas, você está muito estranho. Mas tem alguma coisa acontecendo com a Megan também. Ela tem um superpoder só dela. Ela quer mostrar o que é. Megan desenha Thomas bem rápido. Nada mal. Ela escurece os óculos. E remove a escova de dente. Agora a parte divertida. Bam! E o Thomas de verdade fica igual ao desenho. Isso não é nada mal. Mas o Thomas também tem algo do que se gabar. Seu espirro teletransporta até outra mesa. E um segundo depois, ele está de volta com um presente. Doce pra você. Mas está na hora de ir pra aula. Eles não podem simplesmente fugir dos estudos. E aula chata. Parece que esse dia vai durar pra sempre. A não ser que você use seus superpoderes. Isso vai ser divertido. Só precisamos deixar as roupas dele mais divertidas. Amarelo está bom. E blusa bonita. Perfeita pra todos esses pelos. Oh, uau! Os alunos nunca vão esquecer essa amostra de moda. E enquanto o professor procura algo pra vestir, vocês podem descansar. Aqui está a aula seguinte. Thomas não está curtindo nada. Eles estão em prova. E ele não estudou, como sempre. É impossível colar. Mas nunca diga nunca se você tem superpoderes. Pum! E ele já está no outro lado. Ele olha as respostas da colega inteligente. E pode voltar pro lugar. Orgulhoso de si, ele entrega a prova à professora. Ótimo! Ele é um verdadeiro super-herói. Não aquelas valentonas de novo. Elas estão no lugar de sempre, procurando uma vítima. E hoje, a Megan é o alvo. Oh! Elas são maldosas. Mas elas não sabem que a Megan tem superpoderes. Estão prestes a descobrir o que ela pode fazer com elas. Apagar o cabelo é o suficiente. Melhorou! Careca, ela não vai ousar intimidar alguém. Ela é que vai sofrer bullying. Ou viva essa doce vingança! Essa é a gata que o Thomas vem tentando namorar faz tempo. Mas ela é difícil. Ela não cede. Mas os superpoderes dão confiança a ele. Tente a sorte com ela. Mas por que pedir a ela? Você pode se teleportar com ela. Mas acho que isso foi um erro. Você precisa treinar seu poder. Não usá-lo de qualquer jeito. O casal acabou no apocalipse zumbi. Oh-oh! Conhecer zumbis não era parte do plano. Atchim! Oba! Estamos de volta. Muito melhor. Oh! E o Thomas está encrencado. Isso não foi um bom encontro. Pena que o Thomas ainda não sabe como escolher o local para se teleportar. Mas a Megan é uma boa menina. Ela foi pra casa treinar sua nova habilidade. Começando com algo óbvio. Desenhar ela mesma com o namorado perfeito. Ok, vamos lá. É bem mais rápido do que procurar a cara metade no mundo todo. Basta pensar em todos os aspectos. Está ficando muito bom. Aí vem o cara dos sonhos. O cavaleiro com armadura reluzente. O príncipe encantado dela. Mas ele parece estar meio pálido. Mais morto do que vivo. Ah não! A Megan não quer um homem assim. Apure. Apague essa iluminação. Parece que ela só pode fazer objetos aparecerem. Que pena! Ficar em casa é tão entediante. Mas se tem superpoderes, você pode fazer qualquer coisa. Vocês podem até ir pra Paris. Mas primeiro você precisa desenhá-la. Pronto! E aí, teleporte-se com o Thomas. Acho que conseguimos. Formamos uma ótima dupla. Nada mal. Existe coisa melhor que tomar um café em Paris? Até os super-heróis precisam aprender. O Thomas não está muito feliz com isso. Mas ele vai ter de aceitar o destino. Mas o que houve com a mão dele? Ela parece estar ficando doida. Primeiro ela vai no caderno. Depois na colega. Parece estranho. Agora é a vez da professora. Uau! O que é isso? É melhor eu sair antes que a mão doida faça mais alguma coisa. Mas Megan tem seus próprios problemas. O dia dela começou com um problema no armário. Ela só queria pegar os cadernos. Mas as portas parecem ter vida. Ai! Isso dói! Parem de me seguir. Ela precisa sair antes que seja tarde demais. Thomas está em pânico. Ele perdeu o controle do braço. É uma má hora. Esse aí é o fortão da escola. O capitão do time. Ei! Pegue leve. Mas... Não! O braço está agindo sozinho. Parece que ele não vai perdoar o Tom tão cedo. Ai! Isso dói! Pobre Megan! Ela não consegue fazer nada sem todo esse metal. Todos os metais estão grudando nela. E ela está cansada de desviar de objetos. O Thomas também não está bem. Há um roxo embaixo do olho dele. Parece que ele andou brigando. Ah, Tim! Saúde! Onde você está? Oh! Nenhum lugar especial. Só passando por portais. Que bom que eles têm um ao outro. Superpoderes são tão complicados. Era mais fácil viver sem eles. E mais seguro também. Senhorita Smith! Bem na hora! É dela que eles precisam. Esperamos que ela os ajude. Já que tudo começou depois da aula de Química. O que é isso? Por que o tempo parou? Acho que ela também tem superpoderes. Os alunos resolveram contá-la tudo o que pensam daquela aula de Química. E a Senhorita Smith sabe como ajudá-los. É mais rápido se teleportarem do que caminharem. A professora já tem um antídoto. Que bom! Os alunos não veem a hora de se livrarem dos superpoderes. É nojento! Parece xarope pra tosse. Ela poderia ter feito algo mais saboroso. Funcionou? Sim! Megan e Thomas acordam na aula. É estranho. Mas eles estão felizes. Eles não têm mais superpoderes. Não há metais grudados nela. E agora um espirro é só um espirro. Espirro quanto quiser. Sem teleportar. É hora de estudar. Mas não! Espere! Parece que o efeito foi temporário. Eles ainda têm superpoderes. Ah não! O que mais vai acontecer? Gostou de nossos esquetes sobre habilidades estranhas? Que tipo de superpoder você gostaria de ter? Conte nos comentários. Curta o vídeo. Se inscreva em nosso canal. E clique no sino para não perder o próximo episódio dessa história incrível aqui. E clique no sino para não perder o próximo episódio dessa história incrível aqui. E clique no sino para não perder o próximo episódio dessa história incrível aqui. E clique no sino para não perder o próximo episódio dessa história incrível aqui.